Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a previsão era de que a inflação oficial ficasse em 4,8% em 2017. Agora, a estimativa é de que fique em 4,71% este ano, ou seja, mais próxima do centro da meta, que é 4,5%. E com a queda na estimativa da inflação, o mercado reduziu também a estimativa da Selic, a taxa básica de juros da economia. Agora, a previsão dos analistas é de que os juros fiquem em 9,5% ao ano. Lembrando que na semana passada a estimativa era de 9,75%. O Boletim Fox é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E ainda falando de economia, o Ibovespa, principal índice da economia da Bolsa brasileira, fechou o dia de hoje em alta de 1,9%. Esse foi o maior nível em quase cinco anos. A Bolsa não tinha uma pontuação de fechamento tão alta desde 27 de março de 2012. A sessão desta segunda-feira foi influenciada principalmente pelo salto de mais de 4% das ações da mineradora Vale e também do Banco do Brasil. O ministro do Turismo visitou hoje, no Rio de Janeiro, alguns destinos que vão ganhar destaques durante o Carnaval. Cerca de um milhão de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, devem visitar o Rio durante o feriado. A ida do ministro do Turismo à cidade do Samba, no Rio de Janeiro, marcou o início de uma série de visitas programadas aos principais destinos de Carnaval este ano. A ideia é traçar estratégias para divulgar ainda mais a cidade, que já se destacou durante os Jogos Olímpicos, em 2016. De acordo com o ministro do Turismo, a previsão para o Rio de Janeiro durante o Carnaval é de cerca de 80% de ocupação hoteleira. Um milhão e cem mil pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, devem passar pela cidade no feriado. Nós temos hoje no Brasil 70 milhões de pessoas viajando. No verão, uma estimativa de 75 milhões de viagens no nosso país de viajantes nacionais. E uma perspectiva de receber no verão, até o Carnaval, de cerca de 2,6 milhões de turistas estrangeiros. Então nós temos que divulgar o Carnaval do Rio de Janeiro, não só no nosso Brasil e em cada região, através do Ministério do Turismo, mas também divulgar através de Embratu em todos os países do mundo, para que cada vez mais o Rio de Janeiro possa receber mais visitantes. O ministro reforçou a preocupação do governo com a segurança dos turistas no Carnaval. Nós tivemos, durante os Jogos Olímpicos, a preocupação que também foi segurança. E quando houve a integração do governo municipal com o governo estadual e com o governo federal, não faltou segurança nos Jogos. Então é justamente também outra questão que nós vamos discutir com o secretário municipal, com o secretário estadual, com o governador, sobre a segurança do Carnaval. E falou ainda sobre as medidas do governo para incentivar viagens domésticas após o Carnaval. Queremos aumentar o capital estrangeiro para 100% para abrir o mercado para aviação civil. Nós somos o terceiro maior mercado de aviação civil do mundo e queremos que outras empresas internacionais venham explorar o nosso país para que a gente tenha aqui mais rotas, o aumento da competitividade e, consequentemente, a diminuição do preço para que a gente tenha mais turistas viajando pelo Brasil e mais turistas internacionais vindo para cá também. O Código de Trânsito Brasileiro acaba de completar 19 anos. Nesse período, foram criadas mais de 650 normas para garantir mais segurança nas ruas e estradas do país. Na paisagem urbana, os veículos estão em todos os lugares. Para disciplinar essa realidade de milhões de veículos, o Brasil tem um conjunto de leis, o Código de Trânsito Brasileiro, que no último fim de semana completou 19 anos no país. Ele estrutura o Sistema Nacional de Trânsito, distribuindo bem as responsabilidades que todos têm dentro dessa grande estrutura que é o trânsito brasileiro. Ele tem um capítulo destinado exclusivamente para educação para o trânsito. E aqueles que deliberadamente decidem não cumprir o que prevê o Código, aí sim, ali estão as multas, né? E que muitas delas são pesadas. Segundo as Nações Unidas, o Brasil está entre os 28 países do mundo com leis adequadas no trânsito. Entre essas normas estão o uso do cinto de segurança, o controle de velocidade, a proibição do celular ao volante e a criminalização de dirigir embriagado. Mas mesmo com uma legislação avançada, o Brasil ainda registra muitas mortes no trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, foram quase 44 mil vítimas fatais em 2014. O nosso motorista é muito inocente. Eles não avaliam muito as situações de risco. E essas situações são extremamente comuns. Então nós temos muitos acidentes nas rodovias. E que local de rodovias que mais ocorre um acidente? Nas lombadas, nas curvas. E o motorista tem que ter essa sensibilidade. E para evitar acidentes e mortes, a legislação se modernizou nos 19 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Neste período, mais de 650 normas regulamentaram a aplicação da lei. Nas autoescolas, por exemplo, aumentou o número de aulas teóricas e práticas para tirar a carteira de motorista. A gente pode perceber que nas mudanças que vêm ocorrendo, está tendo uma grande melhoria do que era no passado. E mais mudanças com certeza virão. E está melhorando bastante do que era há muito tempo atrás. Onde a gente podia tirar com cinco aulas, a gente poderia escolher a categoria. Hoje não mais. Hoje há uma série de restrições que fazem com que o aluno saia mais bem preparado. Que ele tem que se preparar um tempo maior. Então você não coloca um aluno tão inexperiente no trânsito. Este estudante está tirando a carteira de motorista para carro e quer levar para a rua o que aprendeu em sala de aula. A gente tem que principalmente proteger aqueles que estão mais indefesos no trânsito. Os pedestres, os motociclistas e essa parte de sempre tentar evitar esse acidente. É isso mesmo. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.